Fala Elis de Mania, tudo bem com vocês? Espero que você venha comigo, tá tudo bem? Tô vendo um vídeo de uma máquina queimou o outro em 130, né? Porque o vídeo anterior foi detonada, a máquina foi detonada, ou foi autorizada fora da garantia, segundo a cliente, e voltou no estado lastimável, né? Mas se os fatos forem isso mesmo, acabam com a outra versão. Não acredito que tu tenha sido isso mesmo, tá? Não tem como provar se foi autorizada, ou se não tem como fazer, né? Então é o seguinte, quem me chama aquela outra máquina foi um Bárbaro, isso é fato, né? Como eu falei, o Bárbaro Tech, no nome do título da outra, né? Então, quando você não usou aqui, o cliente falou o seguinte, tá? Que é um 330, 15KBR, aquele era de cabeça, que é KBR, 15KB, 15KB de nova geração, que o cliente falou que usou até a bateria acabar e não ligou mais, tá? Na fonte afimétrica aqui, eu vou mostrar pra vocês, ela tinha pulsando, tá? E quando geralmente faz isso, geralmente é que tem um curto, então a bateria, a máquina ia desligar, teoricamente seria isso, tá? A máquina ia desligar, né? Mas não foi, ele falou que acabou a bateria, vamos checar se isso procede, né? Eu acredito que você falou, a gente tem que acreditar, né? Mas a princípio tá com sintoma de um curto aqui, tá? Pode ser curto de capacitor, pode ser curto de uma linha de uma tensão aí, com alguma tensão de transferência, alguma tensão secundária, pode estar curto da memória, pode estar curto naquele lugar aqui. O sintoma aqui, parece que o transistor tem proteção e tá desligando, entendeu? Tenta ligar e não consegue, tá? Mas eu descobri a verdade minha, só quando abrir a máquina, né? Mas antes, se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho aí, tá? Se quiser mandar a máquina pra gente, que eu faço o vídeo exatamente pra isso, né? Pra que vocês gostem do nosso trabalho, confiem, acredite que aqui a faca na caveira, né? Que aqui a gente vai, a gente não repara se não der mesmo, né? E passar credibilidade a vocês. Então, por isso que faço o vídeo, porque vocês mandem a máquina pra gente. Então, é isso, né? E vamos ver se é gerada a gente. O link tá na descrição do vídeo aí que você vai mandar a máquina pra gente, ok? Tem o nosso zap da empresa, o meu zap, o meu zap da empresa, tudo direitinho, endereço, tudo direitinho, pra você enviar a máquina pra gente, tá? Quem quiser virar membro do canal, é menos de uma coca por mês, tá? Vídeo extra sempre na área de membro também. Se você gosta de vídeo o meu já de graça, de graça, imagina os pagos, né? Então, é menos de uma coca por mês, vale a pena. E tem um membro aí, se você tiver um pouco além disso, tem também a área de membro nível 2, né? Elite Master, que é, além dos vídeos que você vai ter, você vai ter um grupo fechado comigo lá pra gente trocar informações, né? Então, se você quiser, é só assinar aí que vale a pena os dois, tá? Qualquer um já vai estar bem servido, né? O outro vai estar mais ainda um pouquinho. Então, eu vou deixar agora a máquina pra vocês e vamos ver se vocês conseguem reparar ela. Vem comigo. Bem, gente, essa aqui é a máquina do Lenovo 330, né? É um infinco, tá? Oitava geração. Vocês podem adivinhar, oitava geração, enfim. Beleza, né? E o que que ele faz? Ele fica fazendo isso aqui, ó. Uma fonte caixada, ó. Ele fica pulsando, tá vendo? A tensão até cai um pouquinho e pulsa, tá? O que que pra mim significa? Que tem um curto na linha, Ele tenta armar, vê que tem algo errado e desarma, tá? Teoricamente, o PW do Charge tá fazendo a função certa. Ao meu ver, ele encontra um erro e desliga, tá? É... Por isso que eu falei que, de repente, na bateria a carga não acabaria, né? Só só uma coisa é uma falha no Charge, né? Aí... Poderia até acabar a energia da bateria, até acabar, né? Mas eu acho difícil, tá? Pra mim o Charge tá funcionando ali. Eu só vou descobrir as coisas quando abrir a máquina. Mas pra mim o Charge tá atuando direitinho, tá encontrando o erro e tá desarmando. Tá? Então eu vou desmontar daqui agora e ver se a gente consegue reparar essa máquina. Vai ver o que realmente é que tá acontecendo com ela. Então, gente, tá aqui desmontado de ver a bateria já, ó. Essa placa aqui, ó. Nunca foi mexida, ó. Tá vendo aqui? Tá certinho aqui, ó. Tudo parece intacto. Isso aqui já me anima, ó. Tá? Tem pressão de nunca ter sido mexida. Então, a chance de reparar aqui, já aumenta consideravelmente, né? Vou desmontar tudo aqui e vamos ver se vocês conseguem reparar ela aqui agora. Vamos ver o que tá acontecendo. Gente, nunca foi mexida, gente. Os flashes tão coladinho. Eu tirei um já. Aqui, eu vou mostrar esse aqui pra vocês, ó. Ó, ó. Aqui a cola, ó. Ó a cola, ó. A revistência é pra tirar, viu? Maravilha. Tô até animado. Vamos tirar desmontando aqui. Então, gente. Tá aqui a placa, né? Tá? A placa tá aqui. A placa nunca foi mexida. É muito bom, tá? O dia ainda do bem mais aqui, ó. Tem curto, ó. Então, isso pra mim já descarta a máquina funcionar na bateria, tá? Da BV. Ok? E foi o segundo que a gente falou que acabou a bateria, mas que ela pode funcionar. Vai que foi uma coincidência, né? Não tem como saber. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ali tá em curto, né? O que mais me preocupa é essa linha aqui, ó. Se essa linha aqui não tiver em curto, já é meio caminho dado, ó. Não tem curto. Não tem curto, ó. Vocês podem ver aqui, tá? Um das duas não tem curto. Esse aqui é o PWM 35V, tá? Ele gerencia o VRG e as transferências. Esse cara aqui, ó. E adora queimar também, tá? E é caro. O PWM 35V, tá? O resto também aqui eu não vi curto também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui não é curto. É baixa a mesma resistência, tá? Tá vendo aqui, ó. Então, teoricamente... Tá bom. Teoricamente, tá bom. Teoricamente, né? Aqui é o oitava geração, né? Então, a princípio, eu vejo também já de trás, já não tem curto nenhuma bobina, tá? Esse provavelmente é um capacitor ali do B+, com problema. Então, a gente vai descobrir agora quem é o capacitor. A chance agora virou 90 para você ser o capacitor. E vamos ver se a gente consegue reparar, né? Que eu acredito que agora sim, tá? 90% caminho dado para reparo, né? Eu checar aqui agora quem é o capacitor, né? E vamos ver se a gente consegue reparar, né? Então, vem comigo. Então, gente. O defeito tá nesse capacitor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse camarada aqui, ó. Só que ele tá esquentando tão pouquinho, Que nem o álcool tá chegando a evaporar nele, tá? Ele tá esquentando um pouquinho, mas eu vejo no... No... No termo visor aqui, tá? Só que pra... É... Vai ficar difícil. Eu vou... Eu... Eu... Fica muito ruim, né? Vou pegar... Eu tenho que pegar o... Tripier e botar aqui. Botar aqui apoiado na minha coxa. Pra mostrar pra vocês que tá esquentando, tá? Esse camarada aqui tá esquentando. Eu vou ver se eu consigo fazer isso com o botão terno visor. Vou ver. Vamos aí. E aí, gente. Olha aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Tá? Escapaçozinho bem colado com o conector do teclado. Vou jogar aqui a tensão que vocês verem, ó. Atenção. Tá aqui, ó. Aquela bolinha ali, ó. A bolinha verde aí, ó. Embaixo, ó. Tá vendo? Escapaço bem pouquinho. Tá? Ele que tá em curto. É até difícil. É até difícil de ver com o dedo, tá? Mas o terno visor facilita. Eu vou tirar ele agora. Com muito cuidado. Porque ali... Tem um conector do teclado, né? Pra não marcar. E... Vamos resolver o problema. Agora. Aqui, gente. Já tirei o... O capacitor, ó. Tem que limpar, tá? Aqui que eu botei um pouquinho de solda. Mas tem que limpar. Tá? Mas... Já dá até pra testar. E mostrar pra vocês. Que a máquina, teoricamente, já funcionou, tá? Eu só vou... Vou só ajeitar aqui. Pra encaixar. E mostrar pra vocês. Pegar o teclado aqui. E ver se ela vai responder. Tá? Deixa eu só pegar o teclado aqui. E ver se ela responde externamente. Então, gente. Ela... Ligou. Tá vendo aqui, ó. Tá processando. Ligou. Ligou de novo. Vamos ver se ela liga de novo. Tá vendo? A máquina tá já processando, né? Vamos ver se vai aparecer um... Um... Um lock aqui. Se ele vai piscar, tá? Às vezes ele pisca, às vezes não, tá? Essa placa. Vamos ver se vai... Piscar. Se o capacitor eu botaria depois, tá? Tem que botar o capacitor, né? Não tá ali de enfeite. Se ele vai... Processar aqui alguma... Alguma... Resposta, né? Até agora... Não respondeu. Tem que botar na tela mesmo pra ver se vai funcionar, tá, gente? Vou botar na tela ali. Vou botar o capacitor. Vou botar na máquina. Você responde. Tem vezes que não funciona o teclado, tá? Depende muito do modelo da máquina. Ok? Ou pode ter mais defeito também, né? Mas acho que não. Vamos ligar aqui de novo. Se vai funcionar. Vai ligar direto. Porque ele tava sem a bateria de celmose, né? Vai ligar. Já ligou. Tá vendo? Vai ficar processando, ligando, desligando algumas vezes. Até dar imagem, né? Se tiver tudo ok, vai dar imagem. Processando aqui, ó. O teclado não funcionou, né? Vamos ver se agora vai dar imagem aqui. Apareceu alguma coisa aqui. Vamos ver. Já apareceu já aqui, ó. CheckMid, ó. Então a máquina... Ficou 100% teoricamente, né? Vem sem HD. Vou botar o meu HD aqui pra testar. A gente sobe o sistema e paneliza essa máquina aqui. O vídeo pra vocês. Gente, tá aí. Gente, tá aí a máquina reparada. Tá? É... A linha novo reparada. Contrário da outra ali que tô mostrando que não teve jeito, né? E é isso aí. Foi um capacitor. A bateria tá em 50% aqui, ó. Tava em 40 e pouco antes de testar, né? Tava testando, né? Tá em 50 e pouco agora. A bateria não tava zerada, tá? Então foi um curto que deu mesmo. E a fonte no início tava protegendo o circuito. A proteção funcionou. Aí a proteção funcionou. A bateria não queima. Tá carregando a bateria normalmente aqui. E tá em 58%, tá? A 57% agora já foi pra 58%, tá? Então tá perfeito a máquina, tá? O som também tá funcionando, ó. Se botar aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Vem eu falando, né? Então tá aí. Filezinho que a gente vai ficar satisfeito, vai ficar feliz na vida. Mas a máquina tá funcionando. A diferença de uma máquina não mexida é reparo quase certo, né? A maioria das vezes aí o índice que eu falo 80% eu consigo o êxito, né? Então é isso aí. Mais uma máquina reparada, mais um cliente satisfeito. Bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do 360, né? A máquina não foi mexida. A máquina era praticamente zero, né? Eu ia falar brincando, máquina virgem, né? Não foi mexida. Só que quando também tira a vestidagem da máquina, arrebenta a máquina também, né? Quando abre a máquina, né? Muito técnico tá detonando as máquinas e tá ficando feia as coisas, hein? Tá complicado, hein? Você que detona as máquinas, por que você não assiste ao meu canal, faz um cursinho e vira membro ainda pra ganhar mais conhecimento? Você tá perdendo o quê? Tá perdendo grande chance de ser um técnico, melhorar o nível técnico. Porque se você faz isso na máquina anterior lá, que tá toda na vestida, você é um técnico bosta, tá? Nem é técnico, tá? Porque fazer isso aí é um sacrilégio. Chega a ser um pecado. É heresia, tá? O outro vídeo lá, no vídeo anterior, tá? É um Barbarotec, como eu falei. Mas essa máquina foi na vestida, tá show de bola. Tá novinha. E o cliente vai ficar feliz. Foi o nosso trabalho. Dá pra ser até desculpa que eu demorei mais do que eu previsto pra passar o orçamento, essas coisas assim. Mas porque tem a fila grande aqui, tá? Então eu peço desculpa. Então é isso, gente. Quase me engasguei aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se quiser mandar a máquina do Google pra mim. Se gostou do nosso trabalho, link na descrição do vídeo aí, tá? Que te garanto que aqui o serviço não vai ser Barbarotec. Tá? Vai ser um serviço decente, tá? Mande que se eu não conseguir reparar, é... Se outra pessoa pode reparar, pode. Porque eu não sou soberano, não sou mestre dos mestres. Eu não sou humilde técnica que eu falo, tá? Outra pessoa pode ter peça, por aí vai. E pode ter até mais conhecimento que eu, tá? Eu não sou do homem verdade. Então é isso, tá? Mas eu, grande chance de reparar. Eu tenho 80% É o meu nível de reparo aqui, como eu falei, tá? Vire membro que vale a pena, tá? E se quiser ainda mais que membro assim nível 1 Que tem vídeo extra sempre, nível 2 É show de bola também, tá? Que aí você vai falar comigo direto. É... O grupo dando suporte à medida do possível. Quando eu puder ajudar, eu vou ajudar. Um abraço, fui, até mais.